O choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu leio, eu creio o choro por uma vida, que a figueira não começa, que não haja vindo da vida, e o todo mundo da primeira vida, toda a vida, minha orelha, eu leio, 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 obrigado, resenha fera com o William youtube.com barra pilhado, em breve, em breve Fala galera acessa lá o link do canal, já tem várias resenhas lá com vários jogadores, eu vou ser mais um É isso aí, youtube.com barra pilhado, é só arrastar pra cima pra ver o link que ele vai dar essa moral, ver o link aí do pilhado, hein? Arrasta pra cima Arrasta pra cima